Olá, meus queridos, eu sou a Cláudia Leonardi, esse aqui é o Mãe Literatura. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre uma postagem que eu fiz no Instagram, que bombou e foi muito divertida, dei muita risada com os meus amigos leitores e resolvi trazer aqui para vocês. Aliás, eu quero depois que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, porque eu quero trazer, além das resenhas, além das leituras da semana, eu quero trazer algumas coisas diferentes sobre literatura, algumas curiosidades, tags, então depois você me conta o que você achou, tá bom? Hoje eu quero te contar sobre as minhas chatices literárias. E aí, quais são as suas chatices literárias? Depois você vai me contar aqui no comentário se você se identificou com alguma das minhas ou se você também tem. Imagino que tenha, todos nós temos manias chatices, eu tenho várias. Elas mudam de tempos internos, mas tem umas que são clássicas. E as que me incomodam hoje, eu vou te contar cinco. São para mim as que eu dei uma peneirada aí, são as que mais me incomodam. Primeira chatice que eu não aguento, gente, que me incomoda demais. Vocês podem achar que eu sou muito chata e eu acho que algumas vezes eu sou mesmo. Mas assim, uma das coisas que mais me incomodam, eu sei que tem gente que ama citações integrais de música ou poemas no texto do livro. Desculpa, gente. Eu acho que assim, você citar um livro, um livro dentro do livro, você citar um poema, você citar um trecho, um título de uma música, até um trechinho, uma frase agora me colocar. Ah, a música inteira, o poema inteiro, desculpa, mas para mim isso é encher linguiça. Tem gente que ama, que acha lindo, eu não acho. Isso me faz revirar os olhos e falar que chatice. Essa é a primeira. Segunda, título muito diferente do original. E algumas editoras adoram fazer isso. Eu comentei outro dia de um livro da Sofie Kinsella, eu vou falar que o livro, até agora, se você me falar qual é o título do livro, eu não sei te dizer se a gente bate pronto, porque é um título tão diferente do original e que não tem nada a ver com o texto, com a trama. E eu não entendo porque as editoras fazem isso. Porque assim, eles acabam, eu imagino que se a autora escreveu aquele título, porque para ela tinha muito sentido. Por mais que, culturalmente, a nossa realidade seja diferente, eu acho que você colocar um título muito diferente, eu acho muito chato. Outra coisa que eu também acho muito chato, capa do filme. Ai, gente, desculpa. Tem gente que fala, tem editora que fala que vende muito mais quando é a capa do filme, mas eu vejo muitos leitores falando que preferem a capa original. Tanto que quando eu recebo com a capa do filme, com aquela jacket, eu tiro e fico com a capa original. Não gosto de cabo de filme, chato. Quarta, essa é de matar. Erros de ortografia. Erros de ortografia, erros de português, erros de concordância. Eu acho que sim, todos nós somos sujeitos a erros. A gente revisa texto e passa batido. Agora, editoras grandes, editoras robustas, que deixam muitos erros passarem. Desculpa, eu acho isso uma chatíssima falta de respeito com o leitor. Acho um trabalho muito desatento. E a quinta, que eu acho uma coisa, assim, absurda, são citações externas no original, extremas, externas. Êêêê, um, dois, três. Extensas. Citações extensas numa língua original sem tradução. Eu li um livro que eu gostei bastante, que eu já tinha gostado de um outro livro desse autor, que é o James Baldwin. Eu li o quarto Giovanni e eu achei, assim, apesar do livro ser muito bom, eu fiquei extremamente irritada. Achei uma falta de respeito. Falei isso na minha resenha, porque, assim, tinham frases inteiras em francês. Eu não sou obrigada a ler em francês, porque eu não estou lendo no original. Então, assim, é de uma editora que eu amo, mas eu acho, assim, uma falta de respeito não colocar uma tradução. Nem que for uma... Põe nota de rodapé. Mas, assim, eu acho, assim, eu não tenho obrigação de ir lá no Google, copiar tudo, principalmente porque eu não estou lendo em e-book, porque no e-book ainda se aperta, né? E consegue, às vezes, ver a tradução. Então, acho uma falta de respeito. Então, essas são as cinco chatices que hoje me fazem revirar os olhos, bufar, e que vão impactar nas minhas impressões literárias. Agora é sua vez. Quero saber. Você concorda com as minhas chatices? Você tem as suas? Você se identificou com alguma dessas? Me conta aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, que isso me ajuda bastante. se inscreva no canal. Eu já estou programando os projetos literários para 2022. Quero te contar. Volto logo para te contar e pretendo continuar compartilhando aqui o meu amor pela literatura com vocês. Um beijo, meus queridos, e até a próxima.